Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal PKXD Com notícias quentinhas e spoilers pra vocês O amigo Tom, você está aqui comigo? Sim, Peter! E também o Tobias Oi, Tobias! Segunda edição do Jornal PKXD de hoje Por quê? Porque sim, a gente recebeu um e-mail super gigante do PKXD A gente já fez o jornal no canal Peter Toys Depois você assista, caso você não tenha assistido Porque aqui a gente não vai falar todo o e-mail A gente vai tocar num assunto que é muito importante Vai tocar num assunto, Peter? Muito importante E que assunto é esse, Peter? O PKXD vai mudar Ai, Peter, vai mudar Eu vou ficar com saudade Ele vai pra rua de cima, vai pra rua de baixo, vai pra outro país ou vai pra outro planeta, Peter? Nada disso, amigo da onça Como assim? Você falou, ele vai mudar Ele só vai atualizar Atualizar e mudar por completo Pode até dizer que será o PKXD 3.0 Mas já, Peter? Pois é, porque lembra que ele era o normal que a gente sempre conhecia? Sim Aí mudou pro 2.0 que ficou gigantão Com bastante espaço na ilha, né? É Agora o 3.0, acho que não vai ser nem lá nem cá Ele vai ser médio Mas vai encolher? É, vai encolher do tamanho que ele era Mas ainda não vai ser pequeno como era no princípio Ah, você já vai entender porque eu vou mostrar pra você a imagem Mostra, Peter, que eu tô curioso Bom, aí está o PKXD na sua nova versão O que chegou pelo e-mail Vou mostrar agora de pertinho pra vocês verem O palco vai ficar aqui Deste lado, bem mais próximo do robozão Afinal de contas, o palco tava bem distante, né, migrão? É, tava quase em outro continente O palco tava lá pra depois da escola Sim Eu acho que a escola vai continuar ali Até porque tem aquela árvore gigante que fica do lado da escola Aquela que tem o coelho que fica chorando lá no Halloween Sabe aquela... A escola, Peter, podia botar na parte de baixo da ilha Ninguém vai Ah, não, não é bem assim, né, migrão? Não é porque você não vai Que você acha que todo mundo não vai também, né? Então eu acho que é isso Que ela vai continuar ali do lado do palco Só que do lado contrário agora A fonte ficou na frente do palco Como vocês estão vendo aí A roda gigante tá bem do lado do palco E mudou do lado do robozão E mudou de cor Não, e mudou o lado do robozão também, né? Pois é, ela era do outro lado do robozão Bem longe do palco Agora ela tá do lado do palco E do lado do robozão Mas tem uma coisa que eu acho que vocês não viram Olha aqui E isso daqui é o Juice E a sorveteria Estão lá pra cima Estão aqui na frente da roda gigante Isso quer dizer que aquela área Onde tem a sorveteria E o Juice vai subir Tá alugando Será que vai desaparecer aquela parte? Se tiver alguma loja pra montar lá Pode montar Porque eu acho que esses daí saíram Agora ficou legal Porque parece um palco Exatamente Eu também tô gostando muito disso Olha só o robozão Ele tá com cara de segurança Sabe aqueles que ficam na porta assim Do evento? Eu não acho, Peter Eu acho que ele tá parecendo Os dos Oscar Os atores quando vão receber Não tá parecendo? Olha, gravata, borboleta Pra mim ele era o segurança Que não deixa ninguém De penetrantar no evento Pode ser também, Peter Você penetra Você tá fora daqui Sabe assim? Você não é convidado Parece também, não parece? Mas eu tô achando que ele tá estiloso, Peter Ele tá muito legal Eu gostei Eu gostei demais também Gostei desse óculos escuro aqui Bom, daí ele tá no mesmo lugar Com aquela rampa na frente E a queda d'água da cachoeira Na frente tá a Iá Só que agora com uma tiarinha fofa Pra combinar com o evento Princesa, né, Peter? E aqui atrás um spoiler Itens por moedas Itens novos Dá pra perceber que essa silhueta Desses itens aqui São coisas novas, não é mesmo? E dá pra perceber que embaixo dos itens Tem o símbolo da moedinha Isso quer dizer que o que tava escrito no e-mail Que vão chegar novos itens por moedas É real e oficial Porque tá aqui, ó Tá aqui na foto, ó Já tá provando, Peter Itens por moedas E são três Pelo menos por enquanto, né? Aqui já tem o outfit também, ó Da Update Grow de vestido longo E aqui do lado provavelmente Aquela armadura Que a gente mostrou no jornal Que fez a XD também, né? Com certeza Com certeza Bom, daí aqui do outro lado Tem a loja da Natana Com as mesmas caixas que a gente já conhece Então aqui não tem spoiler Só mudou de lugar mesmo E aqui desse outro lado O logo de PKXD Que ficou ali Do outro lado do robozão Eu tô achando Que naquela parte da ilha da diversão Teve uma alteração Deve ter ficado menorzinho Amigo da onça Porque se as coisas vieram pra cá Só o que tem lá É a concessionária E a pizzaria E o salão E o salão de cabeleireiro E o salão Então eu acho que pode ter ficado Um lugar menor Com essas três coisas Uma na frente da outra E a parte das cachoeiras? A parte das cachoeiras É um mistério pra gente Porque a foto só revela até aqui Mas você acha que vai voltar O lago como era? Não, né Petra? Vai continuar o escorregador da cachoeira Ah, espero que sim Porque aquilo foi uma ótima melhoria Aquele toponga gigante Que cai direto na piscina É muito legal Tá, não é piscina É a praia Mas vocês entenderam É muito top aquilo Eu acho que ali continua tudo igual, né Petra? Eu acho que sim Eu acho que só naquela lateral Ali aonde tinha Ah, por exemplo aqui, ó Tem um super pulo nessa rampa Não tinha O super pulo tava lá naquela outra parte Você se lembra? Lembro Aonde ficava também O salão de cabeleireiro Aonde ficava também Ali o Juicy E a sorveteria Eu acho que aquela parte já era E cadê o Pet Shop? O Pet Shop não tá aparecendo Mas teoricamente ele tá pro outro lado ali, né? Ele não pode ter sumido Será que a loja premium vai voltar, Petra? Não sei, amigo da onça Não faço ideia Eu acho que tem algumas coisas Que podem até voltar Mas a loja premium Eu acho que ela foi embora Junto com a garagem Tipo, pra sempre, né? Sei, coitada Sem falar da rampa de skate Que eu choro por ela até hoje Aquela rampa maravilhosa Que a gente brincava nas lives Foi embora sem deixar rastro Eu também tenho uma dota Que tristeza Não podia voltar não Eu peguei a desliga aquela rampinha atrás Chegaram os skates Chegaram as bikes Pra gente fazer as manobras E a rampa foi embora Ah, muita tristeza Vamos fazer o abaixo assinado Pra ela voltar Assim como a gente fez o abaixo assinado Pra roda gigante Ficar pra sempre Então faz assim Se você quer que a pista de skate Volte pro PKXD Faz aí Hashtag Pista de skate e volta Não, volta a pista Volta a pista Que é mais fácil É, é Volta a pista Manda aí Volta a pista Vai que o PKXD Fica com dó Da gente E faz a pista voltar Não é mesmo Amigo Eu acho ela tão bacana Eu gostava Tanto de gravar com as crianças Todo mundo pulando Pulado Pulando Você lembra como era? Dava pra rampar Dava pra deslizar No corrimão Dava pra fazer muitas manobras Tô com saudade Enquanto a vontade Fazer xixi Não precisava nem pra casa Podia fazer ali perto dela Que ninguém nem via Amigo Você tá proibido de ir na pista Se ela voltar Proíbam ele Por favor E esse foi mais um vídeo De PKXD Aqui no canal Peter Games E se você gostou desse vídeo Já deixe seu like Se inscreva no canal Pra não perder nenhuma novidade E nos vemos no próximo vídeo Um abraço amigo Peter E Um abraço amigo da onça Tchau pessoal